Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. Prazer imenso ter você por aqui. Dia de quarta-feira é dia de leituras e reflexões aqui no canal. E nós estamos lendo esse livro aqui, Cartas a um Jovem Terapeuta, do Contardo Caligares. E eu vou ler um trecho e trazer uma reflexão aqui pra vocês. Eu vou ler um trecho de um capítulo que é o capítulo 9. Lembrando que a gente está com a edição ampliada, tá? Então, essa edição é ampliada. Existem alguns capítulos que não estão em livros anteriores. Então, talvez você tenha lido esse livro, ou talvez você, por exemplo, tenha o livro, não tenha lido ainda, e você não encontre esse capítulo 9, onde ele fala sobre as leituras. Mas por quê? Porque talvez, provavelmente, você leu ou você está com a edição anterior, a edição que não foi ampliada. Esse capítulo, ele é um capítulo novo, ele entrou na edição ampliada. Então, o Contardo Caligares, ele está respondendo a determinadas cartas, correspondências, e ele vai responder uma coisa interessante, que parece, inclusive, que vai fugir do tema da psicanálise, ou psicoterapia de forma geral, mas não foge ao tema, não só não foge ao tema, como também isso é essencial para qualquer psicoterapeuta que queira se tornar relevante, para qualquer psicanalista, realmente, que queira ser relevante. Eu estou dando ênfase na questão da psicanálise, porque é o tema base aqui do nosso canal, tá? No capítulo 9, cujo nome é As Leituras, ele vai dizer o seguinte, isso num trecho, tá? Ele não está começando a carta assim, não. Uma vez encurralado por uma entrevistadora, afirmei que há 200 livros que é preciso ter lido na vida para não morrer idiota. O que é que o Contardo Caligares está falando aqui nesse capítulo? Ele está falando sobre a importância da leitura para o psicoterapeuta. E aí, ele vai comentar um pouco sobre essa questão dos 200 livros, né, e tal, enfim, e ele vai falar, inclusive, até que ele costuma ler, no caso, costumava, né, que o Contardo Caligares faleceu, infelizmente, foi uma perda muito grande para a psicoterapia e para a psicanálise, mas ele fala que, ele lia, no caso, né, pelo menos um livro por semana. E, óbvio, que alguns autores ele gasta mais tempo lendo, né, porque são livros grandes, mas quando ele sabe, por exemplo, que é um livro grande, ele vai combinando essa leitura com outros livros. E aí, eu estava refletindo sobre a importância de falar sobre isso aqui no canal. Para a formação do psicoterapeuta, né, do psicanalista, é indispensável, na minha opinião, eu já tinha essa opinião, mas combinou muito com essa opinião aqui do Contardo Caligares, que ele fala aqui nesse capítulo, né, é indispensável que você desenvolva o gosto pela leitura, tá? Algumas pessoas, inclusive, até me perguntam como é que eu faço para ler, eu não gosto muito de ler e tal. E, dependendo de onde vem essa pergunta, isso chega a ser um pouco assustador, porque se a gente está falando de psicólogos, se estamos falando de psicanalistas, eu não vejo outra possibilidade de você exercer bem o seu ofício sem combinar isso com as leituras. E quando a gente está falando de leitura, eu não estou falando especificamente de leituras técnicas, porque a tendência é a pessoa achar o seguinte, se o Contardo Caligares, no caso, está dizendo que para uma pessoa se tornar um profissional relevante, que faça a diferença na vida das pessoas, ela tem que ler, então, obviamente, ele está falando sobre livros técnicos. E não é exatamente sobre isso, porque muitas vezes cansa mesmo você ficar lendo determinados livros apenas sobre psicanálise, ou apenas sobre psicologia analítica, ou apenas sobre gestalt, dependendo da tua abordagem, na verdade, né? Às vezes cansa, né? Você precisa de um descanso para a tua mente. O Contardo Caligares vai dizer aqui, por exemplo, que ele lê sobre tudo, inclusive, ele tem um trecho interessante, que ele diz algo mais ou menos assim, desconfie das pessoas que não leem ficção, né? Porque as ficções também são interessantes. Primeiro, para descansar a mente. Segundo, que você, quando lê, por exemplo, você está aumentando sua capacidade de vocabulário, né? Sua extensão do vocabulário. Terceiro, que eu poderia citar, e são coisas que eu estou citando aqui sem necessariamente estar no trecho do livro, Mas, por exemplo, a neurociência já descobriu que a sua capacidade de criar pensamentos abstratos é uma análise combinatória do número de palavras que você domina, né? Então, a quantidade de palavras que você domina vai influenciar diretamente na sua capacidade de articular raciocínios e criar teorias abstratas e por aí vai. Eu tenho que falar sobre isso, né? Eu não quero levar essa discussão para o campo político, mas, quando você vai observar esses políticos, né? Que deveriam ter uma cultura, né? Muito extensa. Quando você percebe que o cara não é acostumado à leitura, você percebe claramente uma dificuldade de reproduzir determinadas soluções. Porque a capacidade de pensamento abstrato dele está muito debilitada. Então, pessoas, políticos, por exemplo, que tem muito esse negócio de frase feita, sabe? É, para resolver isso tem que fazer aquilo. Para resolver aquilo tem que fazer isso, não sei. Quando você começa a perceber que o cara não tem capacidade de articular ideias, você já está falando de uma pessoa que não é acostumada a ler. Porque, sim, isso afeta a sua capacidade de articular determinadas teorias e ideias e por aí vai. Como é que isso é afetado, por exemplo, e como é que isso influencia na psicoterapia? O Contardo Caligares, inclusive, vai dizer que os próprios pacientes dele são uma fonte inesgotável de cultura. Porque quando você se interessa pela vida da pessoa, naturalmente a pessoa vai falando sobre filmes que a pessoa lê, livros que a pessoa lê, filmes que a pessoa assiste, séries que ele gosta. E muitas vezes, inclusive, é importante você pelo menos ter uma ideia daquilo ali para você tentar entender melhor a subjetividade daquele ser humano. Então, eu não estou dizendo aqui que, por exemplo, você está atendendo alguém, alguém vai falar sobre uma série que você não se identifica e tal, e você obrigatoriamente vai ter que ver aquilo. Eu estou falando justamente do processo inverso. É você começar a ler e naturalmente você vai perceber que a sua curiosidade vai aguçando. porque vários livros fazem referência de outros livros. Por exemplo, eu estava lendo agora o Gilberto Freire, o sociólogo Gilberto Freire, e ele faz uma referência sobre um livro de sociologia, que eu já comecei a buscar, é um livro raro que tem aqui no Brasil, e ele fez referência sobre esse outro livro no livro que eu estou lendo. Então, naturalmente, você vai aguçando a sua curiosidade e vai correndo atrás de outras informações, você vai criando uma abrangência de percepções e de culturas. Quando você está lendo um livro, na verdade, você está também, muitas vezes, se deparando com algumas questões angustiantes daquele autor. Porque eu suspeito, inclusive, que, só para citar como exemplo, o Stephen King, que é o rei do terror, vez ou outra eu leio um conto ou um livro de Stephen King, e eu suspeito que ele é um cara extremamente violento, mas aprendeu a sublimar essa violência através de contos de terror. A criatividade daquele homem é impressionante. Então, isso é uma coisa muito boa, porque a gente está falando de um mecanismo de defesa que é muito bom, né? Que bom que ele conseguiu sublimar essa violência, se realmente isso é verdade, que bom que ele conseguiu sublimar essa violência dessa forma. Mas tem um aspecto mais importante aqui que eu queria trazer para você. Se você ler, por exemplo, só para citar um exemplo, para não ficar um vídeo muito extenso, Psicopatologia da Vida Cotidiana, 1901, Sigmund Freud, falando sobre a questão dos atos falhos, né? Sendo ali uma manifestação do inconsciente. Logo no início do livro, eu não sei se é no capítulo 1, capítulo 2, ele vai dizer que ele foi parado num trem, ou no metrô. Estava fazendo uma viagem, se eu não me engano. E alguém parou ele, um jovem parou ele, porque esse jovem lia Freud, né? E ele começou a conversar sobre as últimas teorias freudianas. E o Freud acaba identificando uma manifestação inconsciente dele. Eu não consigo lembrar agora, sinceramente, se o cara não queria ter filho. Se eu não me engano, era isso. O cara, na verdade, ele... A namorada dele, ou a noiva dele, ou a esposa dele, estava grávida, mas ele não queria ter filho. Só que nem ele sabia disso, porque era uma manifestação inconsciente. Tenho quase certeza que é isso, tá? Mas é importante você ler lá. Quando você percebe a forma como Freud conduziu o raciocínio para chegar a essa conclusão, você percebe que, para fazer aquela construção, você tem que ter uma cultura muito elevada. Inclusive, ele vai falar sobre, por exemplo, Simão de Trento. Ele vai falar sobre períodos históricos, né? Onde judeus, por exemplo, foram acusados de sacrifícios e por aí vai. O Simão de Trento, inclusive, virou até um santo. Foi canonizado pela igreja católica. Isso aí, quando eu estava lendo Freud, eu tinha que fazer essas pesquisas para poder ajudar a embasar. A mesma coisa acontece, por exemplo, se você for ler Lacan. Às vezes, Lacan parece que está falando uma bobagem, mas não é. Se você for pesquisar o que ele está falando, você vê que está tudo muito interligado. E o que eu estou querendo dizer é a quantidade de livros que você consegue ler vai te fornecer uma capacidade para entender melhor a subjetividade daquele ser humano. Vai incluir, isso é uma coisa comprovada que eu vou falar agora, tá? Quanto mais a pessoa lê, principalmente ficção, mais a pessoa desenvolve o altruísmo, áreas do cérebro que são ligadas ao altruísmo. E o altruísmo está diretamente ligado ao ofício do psicoterapeuta, porque você, o máximo que você conseguir se colocar próximo do lugar daquela pessoa, vai te dar uma compreensão melhor acerca do drama que é vivenciado ali pela pessoa. Então, isso é comprovado. A leitura, ela traz essa capacidade altruística para o ser humano. Já que eu falei sobre Lacan, para finalizar o vídeo, o Lacan tem um livro interessante que eu já citei aqui no canal, e eu pretendo trazer esse livro, trazer algumas reflexões para você entender como é que o Lacan funcionava na clínica dele. Não sei se esse livro aqui, por coincidência, está aqui. Nem tinha preparado isso, mas por coincidência esse livro está aqui, porque eu estou fazendo um estudo desse livro aqui, porque eu quero trazer aqui para o canal. Talvez seja o próximo vídeo, não posso garantir, o próximo, a próxima série de vídeos, né, no mês de maio, talvez seja justamente esse livro aqui. Lacan ainda, deixa eu colocar aqui porque fica melhor, Lacan ainda, testemunho de uma análise. A Beth Milan, ela foi analisada pelo Lacan, e ela relata aqui como foi a experiência dela, os detalhes de algumas sessões. E você vai perceber claramente, se você ler esse livro, que o Lacan, ele não poderia identificar as manifestações inconscientes, quer dizer, não é que ele não poderia, mas isso dificultaria a identificação de manifestações inconscientes se ele não tivesse a cultura que ele tinha. Se ele não tivesse, inclusive tem uma parte desse livro aqui, que a Beth Milan, ela leva para a análise uma questão que tem a ver com a cultura brasileira. A Beth Milan, ela é brasileira, tá? E aí ela acha que o Lacan não vai entender. Só que o Lacan, por exemplo, ele na França, ele atendia pessoas de diversos países, então ele precisava, para facilitar a questão da análise, ele precisava ter uma diversidade cultural muito grande. Então, é interessante, tem um professor meu, inclusive, que ele costuma dizer o seguinte, eu só comecei a entender a psicologia depois que eu comecei a estudar antropologia. Porque ele fez primeiro psicologia, depois ele faz, se eu não me engano, um mestrado em antropologia, professor Fernando, né? E eu achei isso muito interessante, porque você combinar outras frentes de conhecimento, você vai perceber que tudo tem a ver com a psicanálise, tudo tem a ver com a psicologia. Então, o fato é, o que o Contardo Caligari está ressaltando aqui é a importância, a importância de você se apaixonar pelo que foi escrito por outro homem. Inclusive, ele começa aqui a carta dizendo o seguinte, concordo, ele já começa a carta assim, tá? Caro amigo, concordo. Há algo a mais que é indispensável na formação de um psicoterapeuta, seja qual for a orientação que ele escolher. Esse algo, como você diz, é uma relação íntima com o que os homens de nossa cultura ou o próximo dela pensaram e escreveram na tentativa de explicar sua presença no mundo e suas aventuras. Então, claramente, o Contardo Caligari está ressaltando a importância de você, de você, por exemplo, desenvolver uma formação, seja ela acadêmica ou não, de você começar a pensar na sua formação do ponto de vista transdisciplinar e multidisciplinar. para que você, inclusive, facilite a compreensão, facilite a sua capacidade de identificar a manifestação inconsciente de algum paciente e para você consiga, por exemplo, estabelecer relações de transferência e contra-transferência, né? quando, por exemplo, na relação de analista e analisante, né? Ou analisando, quando o analisando está falando ou quando o paciente ou quando o cliente está falando, dependendo da sua abordagem, os termos vão mudar, ele está falando algo, ele sabe que você conhece aquilo ali, ali surge uma identificação. Inclusive, o paciente costuma até se empolgar, né? Começa a falar, dar mais detalhes do que ele sentiu quando ele estava assistindo aquela série, do que ele sentiu quando ele estava vivenciando aquela experiência. Então, isso é indispensável. Falar da leitura aqui no canal é algo que, na verdade, eu percebi que eu nunca tinha trazido, a importância da leitura para a formação de psicoterapeutas. Isso é indispensável. caso você realmente queira ser relevante na vida dos seus pacientes, tá? Espero que você tenha entendido. Um forte abraço. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações e eu te vejo no próximo vídeo.